Ó o Péz! Fala, galera! Esse jogo é pica! Flamengo! Ah, não, tu vai de Flamengo? O que será que eu vou, cara? Vasco? Pô, por que tu tem Palmeiras, São Paulo? Ah, eu tenho São Paulo também. Tá falando o que aí? Muda nada! Pô, por que tu tem esses time aí? Eu não tenho! Me diz um time aí que tu teria medo de ir contra, cara. Se foda, vai ser o Barcelona. É maluco! Flamengo e Barcelona, pô! Ó o cara boadão ali, já! Ó, já vou te demolir, já, cara. Não, escolher meu uniforme, pelo menos, né? Ó! E eu? Não mudo, não? Ah, tu muda pra mim. Pode ser. Ó, eu vou de Frentista, do Ipiranga. Nós estamos no esquema, já! Foi o uniforme do Barcelona que eu nunca vi na minha vida. Tá lá, perfeito o estádio, vamos ver. Não conheço, não conheço, não conheço, não conheço, não conheço. Só tem três e eu não conheço nenhum deles. Esse aqui parece ser alguma coisa, assim. Que foda essa tua... Não, calma. Tá. Eu quero inverno nublado com chuva. Caralho, pior clima pra jogar na bola. Exatamente. Porque isso aqui não é uma batalha comum de futebol. Isso aqui é valendo o cu. Ah, não, tem narração? Tem. Vou aumentar pro pessoal ouvir. Ó, a chuva tá dando uma trégua, Leandro. Mas vai voltar, vai voltar durante a partida. Se eu ganhar com a vantagem de três gols, ele vai ter que comprar o FIFA 21 e virar streamer de FIFA. É 300 reais o jogo, cara. Ó, tô na grande área. É grande área o nome disso? Não sei. Que ajuda, vai tomar no cu. Eu não lembro nada. Tu vai começar o jogo, não? Pera. Qual lado é o meu? É... Não vou contar, não. Tá, é o outro. Ó, que toque. Vendado, ó. Olha o Dibli. Olha o Dibli. Ixi, se fodeu. Eu não lembro nada. Eu não lembro nada. Corre, tô aqui. Que isso, o cara joga muito. Que isso? Ai, o God. Ó, falta, falta, falta. Toma ele. Que porra é essa, cara? Machuquei ele mesmo, machuquei. Vou te dar polada. Cavalo. Agora tu tá fudido que eu estudei mil anos de futebol pra dar esse toque. Agora que tu vai ver, tu tá fudido. Vai ser chute ao gol, tá ligado? Vou me ajeitar. Calma aí. Vou me ajeitar. Que tu vai chutar aonde? Vou me ajeitando aqui. Caralho, não questiona o futebol do cara. Puta que pariu. Que chute! Que isso, desacordei a plateia. Desacordou, caiu na testa de um. Ah, meu Deus, tu tá aqui na minha área. Que isso? Que isso? O cara passou pra mim a bola. O cara... O chute! Ai, caralho, filho da puta. É o PES, porra. É o PES. Porra, que mané dica, cara. Tô no meio do jogo. Ih, ah. Ih, hum. Tem sorte que tem um delay, hein? Oh, oh. Ah, é? Agora pode isso, agora, no futebol? Olha o golaço. Como é que eu troco os personagens, leque? Sorte aqui, meu. Qual foi, bandeirinha? Não pegou a bola pra mim. Vai daqui, ô, filho da puta. Vai ganhar porra nenhuma. Se depender de mim, aqui é só... Uh, chute ao gol. Nossa, foi quase. Tá maluco, pô? Chitou de longe pra caralho. Porra, Messi. Tá messing with me? Valeu pela bola, seu lixo. Toquinho. Caralho, toquinho, porra nenhuma. Ô, ô, Messi. Tomou, Liss. Obrigado. Ai. É agora que eu marco. É agora que eu marco. Como é que corre nessa porra? R1, cara. Oh, 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 oh. Uh, que é isso? Que que foi isso? Caiu, foi. Ah, reclama com a mamãe. Reclama com a mamãe. Ah lá, mano. Que foi da boa drible foda. Caiu de boca no meu pipi. Agora, ó o cruzamento, ó o cruzamento. Hum. Não, que é isso? Nossa, que defesa de perna do Gustavo Lima. Que Gustavo Lima, mano. Chute ao gol. Que chute ao gol? Olha lá, olha. Tá maluco? O goleiro vai marcar. Chute ao gol, mano. Sai daí. Ai. Teu futebol ruim pra caralho. Sai daqui, Flamengo. Teu futebol que é uma merda. Ih, acabou. Amistoso não tem nada no jogo. Os caras dando carrinho um no outro. Deixa eu analisar meu plano de jogo. Aqui, ó. Messi. É isso aí. Analisei já, valeu. Teu Messi tá bom. Deixa eu ver aqui, meu time. Messi. Beleza, galera. Vamos pro campo. Toca pro Messi. Ah, mas que negócio é esse? Agora inverteu? Sai daí, meu. Inverteu. Sai daí o cara. Aqui. 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 Sai do meu... Ei, Biquetá. Sai do meu gômero. Olha o cabeludão. Olha o cabeludão. Que isso? O cara tá com muita força de bola, gente. Sai daí, cabeludão. Nossa, que chute todo torto. Que feiura. Ai, meu Deus. Não. Que isso? O cara mandou muito. Nossa. É isso aí, porra. Jogou mal. Jogou pouco. Jogou pouco. Chute ao meu. Foi uma cabeçada, porra. O rapaz, mesmo na veia. Olha a assada. Ó, lance. Ó. Ó o chute aí que eu falei, ó. Pou. É, foi chute mesmo. Mal que garantiu. Foi uma cabeçada. Como é que eu saí daqui, caralho? Foi a rascaeta que marcou, porra. A rascaeta é pica. Vem. Vem então, seu porra. Vem, vem. Para de me zoar, cara. Por que que eu dei um bombaço? Que porra é essa? Eu apertei rapidinho. Eu juro por Deus, eu só cliquei. O maluco deu um bombaço na bola. Esrolou, mano. Ó o gol, ó o gol. Eu tô indignado. Vai se fuder. Vai se fuder. Quê? Agora vai, agora vai. Toma! Ah, mano. Me deixa levar a bola. Toma! Tá lá, agora vai, agora vai. Aí, goleiro. Tu é mó vacilão. Se fudeu, se fudeu. Calma, calma. Não fudei porra nenhuma. Eu sou pico. Ó, como vai. Nossa, tu nunca mais errou os passes, né, filho? Ah, não fiz o negócio. Nossa. Ai, interceptou. Interceptou. Ó, o que é isso? Toma! Que é? Vai se fuder, filho da puta. Karate, cobra cai na cara. Aqui não tem perdão. O toque. O toque! Não, que maleficio. Nossa, cara, para. Jogando mal pra caralho. Jogando meia dúzia de porra nenhuma. Olha lá. Tu que tá jogando nada. Olha ali. Que é isso? Era Messi ali? Isso aí não é Messi que se come. Porra, Messi. Tomar no cu também, Messi. Que é isso? Que que eu fiz? Que que eu fiz? Ai, porra. Nossa, se fudeu ainda. Se fudeu. Aí, agora eu vou jogar bem. Eu vou jogar bem. Ai. Porra nenhuma. Porra nenhuma. Porra nenhuma. Que que foi? Fiz nada, tio. Toma, cai. Ui. Ui, o Ghibli. Oh my god. Oh no. Que que é isso? O time tá se atacando. Que porra é essa? Me desconcertou. Toma. Ai. Foi um carrinho só. Foi um carrinho só. Oh porra, ele derrubou até o outro. Que que é isso, cara? Foi expulso. Que injustiça. Injustiça. Eu tava... Nossa, eu tava... Olha só. Ele derrubou dois caras. Derrubou o meu. Ai, eu peço, caralho. Agora. Ó. Ah, tu travou o meu jogador, tu viu ali? Plim. Vamos. Ai, 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 vamos. Saiu. Que que foi? Vai tomar no cara, amor. Que que é isso? Tô tretando. Que porra é essa? Vai tomar no teu cu, cara. Eu vou pegar, vou pegar. Sai daqui, meu irmão. Sai daqui, meu irmão. Aê, tomou. Foi pra mim ainda, caralho. Toma sim, mano. Ah, olha que merda. Olha isso. A quantidade de jogador que tu tem. O que tu tem aqui, cara? Cadê os meus? Ninguém quer atacar, só dois. Nossa, eu vou meter um chute ao gol aqui que vai te deixar abismado com a qualidade. Mano, por que que tu exagera tanto na força? Eu não exagero, eu juro. Eu clico, ele sobe rápido demais. Porra, Messi. Nossa, cara, que merda de passos são esses. Ah, para. Ganhei? Ganhei. Nossa, que partida merda. Que partida merda. Que partida merda. Que partida merda. Vai ter que comprar. Pô, moco do meu topo. Oh, Vênus. Vênus. Surgiu tão de repente, de outra vertente, ela veio. Oh, Vênus. Aguenta a volta, a dente se torneu.